Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e eu e a professora Erika trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! E hoje eu trago algumas frases em inglês que nós usamos quando queremos começar uma conversa em inglês. Então escute e repita essas frases. Oi! Hi! Você não é a Mary Tyler Moore? Aren't you Mary Tyler Moore? Você não trabalha com o Bill Gates na Microsoft? Don't you work with Bill Gates at Microsoft? Você é um amigo do Steve Jobs? Are you a friend of Steve Jobs? Qual é o seu nome? What's your name? Eu não conheço você de algum lugar. Don't I know you from somewhere? Você tem uma cara conhecida. Você tem uma cara conhecida. Você tem uma cara conhecida. Gostei da sua camisa. I like your shirt. O que você faz por aqui? So, what brings you here? Lugar legal, né? Nice place, huh? Você viu o jogo hoje? Did you see the game today? Como está frio aqui, não é? It's cold in here, huh? Como está quente aqui, né? It's hot in here, huh? Como está cheio aqui, não é? It's crowded in here, huh? Very good! Thanks for watching. Se você gostou dessa aula de inglês, dê um like e se inscreva em nosso canal. E para quem quiser aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class! Um grande abraço e se inscreva no canal. Um grande abraço e se inscreva no canal. Um grande abraço e se inscreva no canal.